A Bíblia é o livro de Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17. Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17. Todos acharam? Amém? Amém. Amém? Quando eu leio esse nível de declaração, esse nível pode me ajudar, eu deixo, eu quero, eu preciso. Quando eu leio esse nível de declaração. Quando alguém deixa relatado uma declaração tão forte quanto essa. No mínimo, eu preciso saber a história dessa pessoa. O que levou essa pessoa a dizer isso para uma outra pessoa? Isso aqui é uma das maiores declarações de aliança, de amor, de amizade. Queira você equalizar esse nível de declaração, mas tudo vai se invocar em amor. E aí eu fui buscar esse nível de relação, esse relacionamento. Ruth, aqui, é a personagem principal desses dois versos, porque ela me fala. E ela falou isso para a Noemi, todos aqui conhecem essa história. Noemi era a sogra de Ruth. Mas nesse dado momento aqui, nesse processo em que ela declara isso para Noemi, e Noemi não tinha mais o que dar para ela. Noemi nesse momento se encontra viúva, sem os seus filhos e se sentindo muito só. Ela estava dentro de um processo. Essa história começa quando o marido de Noemi decide largar a terra do pão, chamada Judá, terra do pão. Quando há uma grande fome naquela terra e ele por si decide ir para Moab. E ele pega a sua esposa e lá vai para Moab, pega a sua casa e vai se assentar na terra de Moab. É uma terra que tem pão, é uma terra que não tem fome, é uma terra que tem todos os produtos que aquela família necessitava para sobreviver. Porque Moab não tem uma coisa, Moab não tem princípio, Moab não tem licença. E foi para lá que Noemi foi levada, porque na cultura judaica a mulher não tinha uma referência de poderia e de palavra. Então o que o homem, o cabeça da casa decidia assim, ela submissa e ia e fazia, e assim ela foi para Moab. Só que quando chegou lá, passado um tempo, a Bíblia nos diz que aquela mulher perdeu seu marido. O marido de Noemi morre naquela terra e ela tinha dois filhos. Só que quando ela tinha, de repente, a oportunidade de levantar a voz e falar, vamos voltar para a terra da essência. Tudo bem que lá não tem pão, chegou um tempo difícil, mas lá é a terra que eu conheço, a terra dos meus pais. É a terra que tem princípio e de repente, naquele momento que ela não poderia levantar a voz e desistir junto aos seus filhos, voltar para ajudar. Ela não contava que seus filhos ali fariam raízes, criariam alianças naquela terra. Eles se casaram. Um se casou com um órfão e outro se casou com um hútil. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite que eu aprendo aqui nesse texto. Deus sempre vai levantar alguém para caminhar do teu lado. Deus sempre vai levantar alguém leal, vai levantar um soldado. Ainda que ele não tenha espada para amanecer, ainda que ele não seja habilidoso em guerras. Ele vai levantar alguém de joelho, alguém de oração, alguém que fale, eu vou contigo, eu estou contigo. Mas a Elia, nesse momento, não sabia que ali estava sendo levantada uma grande aliança. Quando os filhos dela decidem se casar. E mais uma vez ela não pôde retornar na terra da essência, a terra do pão. E ela se liu. E diz a Bíblia, decorre para frente, que mais um tempo aqueles dois filhos dela morrem. É assim que a gente se encontra nesses dois versos. 16 e 17. Uma mulher que não tinha voz, que não teve escolha, ela precisou obedecer. Mas naquela terra ela perde o marido e seus filhos. Peraí, Edmã, você acabou de dizer que Deus te leva para um propósito, Deus levanta alguém, deixa eu te falar algo. Muitas vezes passamos por adversidade, a qual nós não entendemos. Mas ainda que você não esteja na terra do pão, se você guardar os seus princípios, como o Noemi guardou, Deus vai levantar alguém para andar do teu lado, eu vou insistir nessa palavra. Porque essa declaração de luz que nós lemos foi, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde você não deitar, ali eu não deitar, é onde você foi a sepultada, ali eu também vou ser executada. Essa declaração de alguém que é o ovo daquele tempo e não conhecia a cultura do Deus de Noemi. Ela deveria ver, eu não pensava, eu quero que você veste comigo. Ela deveria ver uma mulher que orava, uma mulher que clamava, uma mulher onde ninguém perguntava se ela jesuou, se ela morreu, porque naquela terra não tinha esse costume, mas ela tinha uma aliança com o Deus de Jacó. O Deus de Abraão, o Deus daquela tinha uma aliança e ainda que ela estivesse longe da terra do pão, da terra da essência, ela manteve os seus costumes, ela manteve a oração no secreto, ela manteve uma vida com propósito. Eu não sei aonde você tem estado, eu não sei qual grau na terra que você tem pisado, mas deixa eu te falar algo. Mantenha os seus propósitos, mantenha a tua essência, não tenha medo, não tenha medo de falar quem você é, não é o teu Deus. Porque dessa forma você vai estar adotando alguém que está te olhando e falando, eu vou ser com ela. Ela pensa que está sozinha, mas ela não está, ela pensa que não tem ninguém, mas ela tem a ver. E nessa noite eu decidi te falar algo. Aliança não tem a ver com o que você tem. Aliança tem a ver com o que você é. O que fez Ruth permanecer não era o que ela tinha, porque Noemi não tinha nada. Noemi não tinha nada. O que fez Ruth ficar, minha pastora, foi envolveu para Noemi falar que ela é. Ela é alguém crente. Ela permaneceu. Ela não escureceu. Ela não vacilou. O que fez ela ficar, foi ser bem quem Noemi era. A tua aliança não tem a ver com o que você tem. E ela é com você. Noemi, ela não era. Rica. Ela não tinha mais filhos para dar para aquelas mulheres. Não, não tinha. Mas ela guardava o segredo. Que era da terra. A terra do pão. A essência dela estava lá dentro. A essência dela fez Ruth ter essa paz. Guarda a tua essência nessa noite, igreja. O que tem acontecido nesses últimos tempos? Eu tenho visto, nós temos visto. Pessoas se vendendo, vendendo o evangelho, negando a Jesus por tão pouco. Deixando o relativismo entrar na tua vida, na tua casa, não tem nada a ver. O que que tem? Esse nível de aliança é para quem tem compromisso com Deus. Às vezes queremos alguém pronto. Às vezes queremos um soldado pronto, com espada na mão, com escudo na outra. Já com a armadura pronto, cuidado para esse soldado, não tinha que curar com essa espada. Prepare alguém. Seja referência para alguém. Se levante e faça a sua parte. Que alguém está te observando. E naquele dia que você achar que está sozinho, essa pessoa vai levantar. Eu vou contigo, eu vi nos momentos difíceis. Você não se dobrou, você não se estivou. Seus pais não vacilaram. Eu vou contigo, eu vou para onde você estou. Eu vou dar o que tem com seu amor. Eu vou dar a glória. Aleluia. Ninguém tente se não decidir aqui viver uma aliança. Aleluia. O que você está fazendo lá? O que você vai dar com quem não é? Você que pensa. Aquela terra é terra muito frutífera. Tudo que eu lanço naquele altar. O altar de devolve em dobro. Eu vou continuar indo. E aonde eles forem, eu creio. Aonde eles irem, eu vou prosseguir. Sabe por quê? Porque lá é a terra do pão. Pode não ter agora. Mas uma hora Deus vai olhar e vai voltar a ter pão. Lá é a terra do pão. Meu Deus. Mas sobre isso, igreja. Aliança. Aliança não é para quem tem. É para quem é. Quem você é. Orfã deu um beijo, se despediu, chorou. Era. Amava. Amava, não é vi? Mas daí que não tinha nada para dar para ela. Ela era fiel, não é vi? A gente vai se falar algo muito sério. Eu não sou fiel, eu sou fiel. Estamos falando de lealdade. Leal. É quando você, quando ninguém está te vendo. Quando você não tem nada para dar. A pessoa fala, eu vou com ela. Não importa. Eu estou do lado dela. Eu vou ser leal a ela. Eu não vou negar o que ela já vai descobrir. E o Emiel fala no meio do processo. Tem um alvo. Tem um cenário. Tem ruínas. Tem deserto. Mas lá na frente tem promessa. E ela só tinha uma promessa. Porque ela ouviu falar. Que na casa do pão. O Senhor foi bravo. O Senhor foi bravo. E ela falou. Aqui eu não conheço. Eu pensei em estar aqui. Mas eu conheço Deus de lá. Eu vou voltar para lá. E no meio do caminho. Que é o processo. Alianças são desfeitas. E alianças são renovadas. Ela não falou aquilo no início. Ela falou no meio. Volte, minhas filhas. Voltem, minhas filhas. Porque o processo é difícil. Eu tenho. Sabe por quê? Estrutura. Porque nesse detalhe. Você é pequena terra de Moab. Eu pensei em me ajoelhar. Eu pensei em orar. Eu pensei em buscar. E eu sei quem é que estava me garantindo. Eu vou continuar lá. E vocês não conhecem esse processo. Voltem, minhas filhas. Quem sabe os pais de vocês. Não serão violentes. Como foi comigo. E com os falecidos. Voltem, minhas filhas. Voltem. Porque o processo é longo. E é nesse momento. Que Deus te chama. A escolha sempre vai ser tu, igreja. A escolha sempre vai ser tua. Aleluia. Uma. Beijou. Obrigada por tudo que eu vivei com você. Foi importante. Eu te amo. Mas você não tem nada pra me oferecer. Eu não conheço. De ouvir falar. Tudo bem. Não faz parte da minha cultura. Eu não conheço o teu Deus. Beijou. E voltou. Porém, rute. Diz, porém, rute. Não me enche para que te abandone, Noemi. E deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morres, ali eu quero ser segurada contigo. Não fale pra eu voltar. Porque eu vou continuar do teu lado. Sem nada pra me dar. Eu vou continuar. E no dia que você estiver desequilibrada, Noemi, eu vou ser o seu equilíbrio. No dia que você vai conseguir trocar, eu vou com você. Eu tô com você até o final. Diz, velho. O que você quer ser nessa noite? Eu quero ser leal. Eu quero ter aliança. Mas é de uma anotia que eu aceitei Jesus. Eu já não fiz uma aliança. Mas entre o início e o final. Chamada promessa. Há um processo. E Deus vai te chamar pra renovar várias vezes essa aliança. E Ele vai querer ouvir você falar isso. Como o Rúthi declarou, eu vou contigo, Senhor. Não importa o que acontecer, eu vou chegar do outro lado. E eu vou vencer, porque o Senhor é o meu Deus e Ele está comigo. Quem nessa noite deseja isso? Você pode glorificar a Deus aí nesse lugar. Você pode glorificar porque você não desistiu. Você pode glorificar porque você tá com essa fala. Você pode ser leal. É noite de renovo. Deus vai falar contigo. Seja Rúthi. Tenha a voz de Rúthi. Tenha a postura de Rúthi. Todos nós conhecemos o final dessa história. Homem. Viúva. Não podemos romantizar o acogêneo. Ela não era mais nenhuma menininha. Mas tem o seu boaz. E o nome dela está na genealogia de Cristo. Por que foi esse final, Edsona? Tão lindo pra ela. Porque no meio, no meio do processo, ela não olhou pra trás. No meio, ela me botou a mão e fez a aliança. Renovou e falou, eu vou seguir. Tá difícil, mas eu vou continuar. Tá todo mundo indo pro lado, mas eu vou seguir. Por isso que o final foi dessa maneira. Porque no meio, ela não olhou pra trás. Não olhe pra trás, espécie. Você pode aplaudir ao Senhor. E agradecer a minha contribuição.